Ah, deu pra aproveitar sim, foi incrível entrar na vila, eu tava muito emocionada, o coração acelerado a milhão, tava muito feliz de estar vivendo tudo aquilo, conseguir, já no primeiro dia que a gente chegou na vila, conseguir tirar foto nos aros olímpicos, viver toda essa experiência de algo que eu sempre ouvi dos meus companheiros de equipe, é incrível ter essa vivência, ter esse momento, pra mim tá sendo tudo mágico.